O Domingo Espetacular está no ar, e a gente começa com os bastidores da visita do sertanejo Gustavo Lima ao restaurante Simples, que dava comida a ele antes da fama e da fortuna. O cantor reuniu uma multidão de fãs. E tudo isso enquanto o embaixador avaliava os prejuízos da operação contra a lavagem de dinheiro que confiscou bens do cantor. Tudo isso é o que a gente te mostra agora. É onde vai dar o fim Parecia uma terça-feira qualquer. Hora do almoço, restaurante lotado. Mas só parecia. Os clientes nem imaginavam que teriam ao lado o maior astro da música sertaneja do Brasil. Vim pra almoçar almoço aqui todos os dias, aí na hora que eu cheguei, eu vi o Gustavo Lima sentado numa mesa grande ali. Inclusive eu tava sentado até aqui nessa mesa e ele tava bem pertinho, né? É isso mesmo, Gustavo Lima, em carne e osso, na fila, como qualquer outra pessoa, para almoçar num restaurante por quilo de Goiânia. Ele distribuiu abraços e tirou fotos. Surpreendeu todo mundo, tirou foto com todo mundo. É uma pessoa super humilde, que assim, a gente vê que merece estar onde tá. Ninguém tem dúvidas que, aos 35 anos, Gustavo Lima é só sucesso por onde passa. Lembra quando o embaixador provocou tumulto, parando de surpresa, em um bar de Goiânia? Era pra ser só uma partida de sinuca, com seguranças. Virou um evento. Desta vez, não foi diferente. O embaixador pegou muita gente de surpresa neste restaurante por quilo. Um dos mais tradicionais de Goiânia. Ligou 10 minutos antes. Só avisou 10 minutos antes. E não teve jeito. Quando o Gustavo parou o carro na porta do restaurante, foi aquele rebuliço. Eu acho que por onde ele passa, né? Ele gera esse alvoroço aí hoje, né? Querendo ou não, por ser uma figura tão renomada aí, né? Os irmãos Walid e Fauzi são donos do restaurante há 20 anos. Hoje, o espaço é capaz de receber cerca de 900 clientes. Mas nem sempre foi assim. Era 14, 15 jogos de mesa, né? Então, 60 pessoas por quatro. Há 15 anos, os donos do restaurante receberam um pedido especial. Ajudar com a alimentação de dois garotos mineiros que tinham se mudado pra Goiânia. Eles tentavam a sorte no disputado mercado da música sertaneja. Esses meninos eram Gustavo Lima e o irmão, Luciano. Eu falei, não, tranquilo, a gente ajuda outras pessoas. Eles vão ser mais dois, tranquilamente, sem problema nenhum. E aí começou, eles almoçavam aí todos os dias, graças a Deus, né? E... E aí virou o que virou. Essas fotos antigas mostram como Gustavo Lima era diferente. Bem mais magro e sem barba. Mesmo depois do sucesso, Gustavo Lima sempre fez questão de agradecer pelo apoio. Hoje, o cantor e os empresários são amigos e se veem sempre que a agenda do embaixador permite. Convidou nós pro casamento dele, todo show dele sempre convida. Aniversário na casa dele. E o aniversário lá na casa dele, lá na fazenda também. Sempre ele tá querendo que ele esteja perto. O restaurante é conhecido por ter uma variedade muito grande de comida. Tem comida goiana, tem salada, tem churrasco, até comida japonesa. Agora, eu vi pelas imagens que o Gustavo Lima comeu uma pratada de macarrão. Será que o embaixador tem bom gosto? Vou tentar repetir o mesmo prato que ele comeu naquele dia, pra saber se ele tem bom gosto ou não. Prato na mão, é só montar o macarrão do mesmo jeitinho que o Gustavo Lima fez. A massa é um espaguete. De ingredientes, só bacon, frango desfiado e tomate. Molho branco apimentado e um queijinho pra finalizar. Além do macarrão, que é um carboidrato, a proteína do prato foi um cupim. Quem fatiou a carne foi o Misael, que não iria perder a oportunidade de fazer uma piada. Quando o embaixador perguntou se o molho verde era gostoso. Eu peguei e respondei, gostoso é você. É uma forma diferente da gente atender e deixar o cliente mais à vontade. Tem certas brincadeiras que a gente interage com os clientes. O almoço no restaurante foi uma das primeiras paradas do embaixador, logo depois que ele voltou de viagem da Grécia. O cantor comemorou o aniversário de 35 anos em Míkonos. Ele apareceu ao lado da mulher em um iate que tem diárias que podem chegar a um milhão de reais. A viagem aconteceu logo depois do sertanejo terminar as gravações do Projeto Boteco, que reúne várias regravações de sucessos nacionais. Além dos momentos como a viagem à Grécia e a visita ao restaurante dos amigos, a semana do embaixador também teve momentos tensos. Gustavo Lima teve que se explicar depois que uma aeronave que estava em nome de uma empresa dele foi apreendida em uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. Ele ainda teve milhões de reais e bens bloqueados pela justiça em meio à investigação de lavagem de dinheiro. Numa rede social, Gustavo Lima disse que acredita que a empresa dele foi inserida na investigação simplesmente por ter vendido a aeronave para uma das empresas investigadas. Disse que inserir a empresa dele como suspeita de integrar uma organização criminosa é loucura. Finalizou a nota dizendo, sou honesto. Também nesta semana, Andressa Suíta, a mulher de Gustavo Lima, revelou ter sofrido um grave acidente doméstico. O box do banheiro quebrou quando ela tomava banho. Apesar do enorme risco que correu, ela teve um pequeno corte na mão. Eles deram quatro pontos aqui, fiquei até assustada, nunca tinha dado ponto na vida assim, sabe? Eu tinha cortado nada, não que quebrei nada. E para finalizar a semana, Gustavo Lima lançou na sexta-feira o seu novo trabalho, O Embaixador Acústico na Grécia, gravado em um superiate nas paradisíacas ilhas gregas. Ufa! É muita coisa para uma semana só. E se você reparar bem nas imagens do embaixador no restaurante, é possível ver que ele está mais magro. O shape está menos musculoso do que ele costumava exibir nas redes sociais. Fauzi percebeu isso e deu um recado para o amigo. Eu falei, você tem que vir comer mais aqui, que saiu daqui magrinho, mas foi engordando, né? Agora está na hora de voltar, né? Pode voltar a comer aí de novo, que não vai ter problema nenhum. Me aceita assim como eu sou.